Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito, muito, né, Felipinho? Muito bem-vindos ao canal... Só Mamãe Não Joga! Bom, já dá pra imaginar por que se chama Só Mamãe Não Joga, né, Felipinho? Porque aqui em casa... Só Mamãe Não Joga! Só ela não joga! Muito bem, galerinha! Bom, eu sou o Papai Paulo, né? Aqui tá o... Felipinho! Felipinho! Bom, no vídeo de hoje não é gameplay, tá, gente? A gente não vai gravar jogo. Mas o que acontece, Felipinho? Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos grupos de PK-XD, tá um desespero generalizado falando o quê? Galera, não atualiza o meu PK-XD! O nosso também não, né? Sim, porque é celular Android e eu vou explicar agora o que é. Olha, pra quem tem o celular... Hum, iPhone? Sim, pra quem tem os celulares iPhone, como o de Apple e essas coisas, porque daí consegue atualizar. Isso mesmo, galerinha! O que acontece? Quem tem celulares iPhone, tá? A Apple já avaliou e autorizou liberar a atualização. Pra quem tem Android, como nós, né, Felipinho, a Google tá demorando pra autorizar a nova atualização. Passa por um, né, um dispositivo de segurança, de avaliação lá do Google e aí fica preso ali. E quem tem Android, a maioria ali fica, né, como nós, né, Felipinho? Sem poder atualizar, né? Então, por isso que tá tendo esse desespero todo, tá bom, gente? Tem gente, o Felipinho, tem criança ali achando que, ah, meu celular não vai poder atualizar mais, tá muito velho. Não, calma, não é bem assim. O que que tem que fazer, Felipinho, né? Toda hora tem que entrar pra ver, pra ver como tá atualizado. O que que o pessoal tem que fazer? Primeira coisa, vai lá. Primeiro você tem que vir aqui em pesquisar, apps e jogos. Isso, isso dentro do Google Play, tá? Sim, e daí você digita PKXD, PK, espaço, XD. Isso, vamos ver. E daí você clica aqui, aí você clica nessa imagem aqui. Mas daí eu vou clicar e não tá atualizado. Tá abrir. Tá abrir, ou seja, galerinha, se tivesse atualizado ali, Felipinho, pronto. O novo Crazy Run tá vindo. É só clicar ali, certo? Olha lá. Apareceu a abrir, tá bom, galerinha? Então, ó, fica assim. De vez em quando tem que ir lá na Play Store, procura o PKXD, entra lá. Se tiver atualizado, só alegria, tá bom? Então, galerinha, nós aqui, eu e o Felipinho, nós estamos de olho. Quando aparecer, a gente já vai jogar pela primeira vez. A gente não vai jogar antes de gravar. Mas sim, tempo real mesmo, tá? Pra gente ir pra ver as nossas surpresas, tá bom? E é legal ver os outros jogarem. Porque daí, muitas vezes, vendo os outros jogarem, de repente, pode ver assim. Pô, peraí, o Felipinho foi por ali naquele novo obstáculo. O Papai Paulo fez aquilo. Pô, peraí, vou tentar fazer também. Quem sabe melhora a minha velocidade na corrida, vai saber. Tá bom, galerinha? Toma de olho. E assim que estiver liberado pra gente, a gente vai publicar também. A gente jogando pela primeira vez o novo Crazy Run, tá bom? Explicado, então? Não tem jeito. Fica de olho aí pra ver se libera pra você, lá no Play Store, a nova atualização do PK-XT. Vamos ficando por aqui, então, né, Felipinho? Sim. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima, hein? Tchau. Tchau.